E aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Pati e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite No vídeo de hoje eu vou jogar com a arma nova, Famas, e ela é muito bolada, tenho certeza que vocês vão gostar E se vocês não quiserem perder essa gameplay, porque ela foi gravada ao vivo, tá? Então eu tô pegando essa partida lá da minha live e rola todo dia no Facebook O link tem no topo da descrição, clica aí, curte lá a página, porque o Facebook notifica quando tem live Então é só curtir a página do Facebook, porque tem mais live E agora vamos pra gameplay que está iradíssima, vambora Ah tá, na sua mãe, tá bom Depois voa aí Não tem nada no Discord, seus fudidos Mandei o Gloob, mano, essa já trou Mandei o Gloob Gloobis para dentro, tiozão, essa é a verdade do bagulho, certo? Mandava o Mudeinho, manos O que é isso? 4 balas, 4 balaços no maluco, né, velho? Nossa senhora Olha a famas dourada, mano, aí sim eu curti, hein, aí Porra, finalmente vou poder testar a famas com calma, velho, que da hora O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, ela é muito precisa Tá muito broken, tá muito broken Nossa, que arma, moleque! Vambora, clã! Que isso? Que isso? Cadê essa, cuzão? É ruim porque ela é de rajada, então eu ainda prefiro a Scar nesse ponto Mas, mano, a rajada dela é muito forte, tiozão Que isso? Que isso, velho? Caracass! E eu troquei com o maluco também de famas Mano, mano, o que foi isso? Mano, é muito preciso, velho, é muito preciso, deixa eu testar aqui, eu vou dar um tiro no nada que é uma merda porque eu vou chamar atenção, vai dar nisso Olha, se você segura um pouquinho o recoil, velho É top É top mesmo, é muito gostosinho de jogar Gostei É, de novo, Scar Dourado é superior por não ser Pra, pra, né? Não ser, não ser de, de, de rajada, né? Uma porra, puta arma, tiozão Puta arma Eu curti e curti demais Vambora só porque senão eu vou tomar choque na raba Mano, muito top, você tá maluco? Eu estou no Discord, fudido! Como eu odeio quando você fica me dando ordem, mano Eu estou no Discord, velho Se o Focus é colar lá, é só ele colar, caceta Tela cortada, não brinca Ai, que susto State of Decay Como eu já falei uma vez, eu vou falar de novo Não jogarei State of Decay na live hoje Em respeito ao último episódio da série Que sai hoje Assim que acabar a minha live Vocês vão receber aí já em suas boxes O último episódio da série de State of Decay E imagino que vocês estão ansiosos Porque... E foi um episódio especial Ele vai ter uma hora e pouquinho Uma hora e meia Então já se preparem Ai, ai A parte de baixo da tela tá cortada Alguém falou Mas eu acho que tá mesmo Aí eu não vou ter muito o que resolver, não Tá mesmo Acabei de ver Desculpa, queridos Não posso parar aqui Por causa da safe A gente tem que continuar Ah, ai A parte boa dela ser sequencial também É que você já quebra a parede dando hit, né Isso é legal Isso é uma parada maneira demais Blue Pump E aí E aí E aí Vem 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 Não consigo ver a luz do cara, vou só ir embora Boa, boa a famas, hein? Curti a arminha Be humble, sit down Be humble, sit down Ah, minha mina me chamou lá pra casa da mãe dela Porque tava todo mundo lá Mas acabei de receber a mensagem e aparentemente já acabou a festa E eu não fui Me atrasei muito Dei a florzinha, pensei que fosse uma cabecinha Já ia até comemorar aqui, ó Hum, num, 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 num E aí Um, num, 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 num Oof Oof Foi bom essa aqui, ó, mano Seu skillzinha, velho Puta, eu tô, eu tô bem feliz, mano Eu comecei a live jogando bem mal Mas já tô, já tá ficando bem agradável a gameplay, né, velho De assistir, tá ligado? Até quando vocês ficam olhando eu, eu nubar, mano Mas eu, eu, eu preciso realmente fazer uma rotina de treino No, no forte nitro Porque Eu gosto muito do joguinho, mano E quando eu tô jogando animal, eu fico muito triste comigo mesmo Be humble Para, para, ok Ah, mano, o que? Tava na cabeça do maluco, velho Rascou, mano Ah, que raiva Nossa, foi muito, nossa Caralho, você viu a mira na cabeça do cara, velho Como isso, mano Tô vindo por aqui pra torcer pra ter um cristalzinho Ah, não tem craquinho Ah, mano, tem um craquinho ali Vai, por favor, não morre Não vou morrer pro choque, né Não Eu peguei uma fogueira nessa partida, não Fala que a munição disso aqui acaba muito rápido, mano A gente não percebe, velho Ai, que merda, mano 16 de vida É desesperador estar com 16 de vida Ia ser lindo Ia ser uma bala na boca, velho Eu não sei porque O caimento do jogo faz sentido Você medir a distância Você vai lá de perto Você não tem que baixar a mira, porra Tava na cabeça, velho Não é possível Nossa, vou assistir o replay disso aqui depois Eu preciso até bandagem vai me ajudar, velho Coisa tá feia pra mim Coisa tá feia pra mim O certo agora pra eu ganhar Tá, já vou Vou cantar o jogo pra vocês Era eu Me esconder Não era eu comprar treta Eu tenho trap Eu tenho trap, tá ligado Eu podia só montar essa trapzinha aí E ficar na moral Mas eu tô enfurecido, mano Muito obrigado, Felipe É um prazer, mano De verdade Saber que você curte meu trampo Tamo junto Ô, amor Acabou a reunião? Eu vi no grupo aqui que acabou Já pediu pro seu pai Já agradeceu todo mundo Já Hippie reunião? Perdi? Hippie meeting? Esse patinho Tinha um cara nas lojas que eu vi 50x50 Pode ser que a gente jogue uma Vamos aí, já que você tá querendo, querido Tinha um cara nas lojas que eu vi Seis vivos Nunca fique parado no Fortnite Yeah, yeah Mas ele tava mirando em alguém Por isso que ele tava tão distraído Tem uma escarra de ouro ali mesmo Seu loja daquele cara Tá premiado, velho Cara, eu vou jogar Tranquilíssima essa aqui Porque eu acho que eu já fiz Mais do que eu deveria Nessa partida, hein, mano De falar que foi uma daquelas partidas Que a gente passou aperto no começo Mas agora está tudo bem Não posso reclamar Não é mesmo? Foi mim Tem um cara embaixo de mim Não é mesmo? O cara vai ter que vir correndo desesperado Daquele ângulo ali Tem um cara embaixo aqui da gente Tem um outro cara ali naquelas casas O choque vai pegar nele e vai correr Tá correndo Passou ali por cima Esperar o momento E o movimento certo aqui Beleza Beleza Eu só vou me movimentar agora com o choque Eu não vou me movimentar sem o choque Tô muito perto da safe Então eu não preciso acelerar É aquele maluco ali que está atirando Acertou E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, velho. É sério que eu pego um cara desse? É sério que eu pego um cara desse? Vai do modinho.